Criticado por não suspender as férias diante da tragédia causada pelas chuvas na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro... Gente, esse vídeo aqui, eu puxei ele só pra gente relembrar, né, porque um monte de bolsonarista fanático tem falado que o Lula não foi para o Sul, né, ajudar os sulistas, quando na verdade toda a equipe do Lula tava lá, todos foram ajudados e o Lula ainda teve que combater fake news, né, contra bolsonaristas lá no próprio Sul. E eu vou mostrar pra vocês agora aqui esse vídeo que é muito importante pra gente não esquecer do que houve na Bahia. Vamos lá. Criticado por não suspender as férias diante da tragédia causada pelas chuvas na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro do PL usou as redes sociais para justificar a recusa do governo federal em aceitar a ajuda oferecida pela Argentina. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Desde que chegou ao litoral catarinense, Bolsonaro tem registrado suas férias na internet, comparecendo a praias, passeando de jet ski e pousando para fotos com apoiadores. A rotina do presidente continua sem alterações, mesmo após ter sido informado que o deputado coronel Armando do PSL, com quem se encontrou na segunda-feira, testou positivo para a Covid-19. O mandatário enfrenta uma série de críticas por estar de férias, enquanto as cidades da Bahia estão em situação de calamidade devido aos desastres causados pelas chuvas. Ele tem acompanhado o trabalho da equipe do governo no estado e se manifestado pelas redes sociais, mas já disse não ter nenhuma intenção de interromper a folga. No quarto dia, em Santa Catarina, visitou o parque temático Beto Carreiro World, ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro e da filha Laura, de 11 anos. Bolsonaro chegou a andar em um carro usado na apresentação de uma atração. É isso aí, ó. Pra quem fala de Lula, falando de Lula, o Lula mandou uma equipe gigantesca, até vice-presidente foi pra lá, enquanto o Lula tava trabalhando no G20. Ele tava numa reunião mundial que o Bolsonaro nem sonharia em estar. O Bolsonaro, quando foi a vez dele, né, pra ninguém esquecer, né, ele tava lá dando cavalo de pau de carro. É, meu, é... Olha, bolsonarista é muito... Tem que ser muito mau caráter pra ser bolsonarista em 2020.